Uma equipa conjunta está a investigar o caso de mulher em Bobonaro que faleceu depois de ser vacinada. O comando da PNTL de Bobonaro confirmou que uma equipa conjunta está a apurar os motivos da morte de mulher de 73 anos em Bobonaro. A equipa integra o Ministério da Saúde e autoridades policiais. A mulher e residente do suco, Lour, faleceu, passaram poucos minutos após ser inoculada com AstraZeneca. Os familiares atribuíram culpa ao governo pelo acontecimento. Os residentes do Lour tinham ameaçado organizar ações de protesto no caso de o governo não tomar nenhuma posição. O Ministério da Saúde, por sua vez, recusou tomar conclusões receptadas pelo que aguardam o resultado da investigação.